Você quando ouve a palavra coaching, você já tem algum preconceito com isso? Você acredita que você, enquanto líder, não precisa fazer coaching com o seu time, com as pessoas que fazem parte da sua organização? Vem com a gente nesse vídeo! Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues, estou aqui hoje para falar com vocês sobre a importância do líder coach. Eu já tinha escrito um artigo há muitos anos atrás falando sobre os gerentes serem coaches dentro dos seus times. É extremamente importante a gente entender que o gerente, o líder, ele precisa ser um coaching para os seus times também. Essa capacidade de desenvolver as pessoas, de fazer com que elas deem o seu melhor, extrair o melhor delas, é essencial para esse líder, para que ele consiga então fazer com que o time consiga ter um desempenho mais efetivo. Segundo pesquisas, a partir do momento em que o líder, ele começa a trabalhar dessa forma, a ter esse olhar de ser um coach, de desenvolver, e aí na verdade quando a gente fala a palavra coach, ela no inglês se refere a treinador, a ser uma pessoa que desenvolve, que treina as pessoas. Então esse líder coaching, ele é um líder que vai fazer com que as pessoas destravem as suas habilidades. Então ele é capaz de desenvolver as competências nos seus liderados, nas pessoas que fazem parte do seu time, mas também ele é um líder que tem um objetivo muito claro e ele consegue ter uma visão mais ampla, uma visão do todo. E ele, a partir do momento em que ele tem esse objetivo claro e essa visão, ele é capaz de alinhar as pessoas para dar esse passo, para atingir esses objetivos. Então esse líder coach é aquele que direciona, é aquele também que é capaz de dar esse sentido, dar essa direção para que as pessoas corram atrás desses objetivos. E ele também tem ali um caráter muito disciplinador. Então quando a gente olha para algum treinador de time, a gente vê que essa característica é extremamente importante. Por quê? Porque ele entende que a disciplina é algo que serve como motivação e estímulo para que as pessoas consigam trabalhar de uma forma mais coordenada, mais organizada, de uma forma mais cadenciada. E outra coisa que é importante quando a gente fala do líder coach é ser aquele líder que estimula o feedback, que ele é capaz de fazer com que as pessoas possam falar, com que as pessoas possam se expressar e compreender onde que elas precisam melhorar. E além disso, principalmente, ele tem a habilidade de ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer e considerar as suas necessidades, as suas limitações, as suas capacidades para que a partir dessa escuta, dessa compreensão da necessidade do outro, ele consiga então tomar decisões mais efetivas. Então o líder, ele precisa sim de fato ser coach, porque somente sendo assim, somente agindo dessa forma, ele é capaz de fazer com que as pessoas destravem todo o seu potencial, ele remover aqueles obstáculos, aquelas dificuldades, aquelas crenças limitantes que os seus colaboradores possuem, para que a partir disso elas consigam então utilizar toda a sua capacidade para entregar cada vez mais resultados. Gostou desse vídeo? Então espero você nos próximos. Um grande abraço!